Começamos a tomar um sufoco no finalzinho, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória dentro de casa. Matheus, jogou pouco o CRB hoje? Jogou pouco hoje o CRB? Cara, no início dos dois jogos, eu acho que a gente deixou um pouco a desejar. Acho que agora é botar a cabeça no lugar, trabalhar, mas o importante mesmo foi o resultado positivo.